Daniel deixará o ego subir para a cabeça após receber a sucessão de Antônio em Terra e Paixão. Ele se agarrará tanto ao dinheiro que desprezará Caio e ignorará Aline sem dó. Ainda assim, o advogado se sentirá no direito de surtar quando os dois começarem a passar mais tempo juntos. O rapaz ofenderá o irmão de formas terríveis, encurralará a amada e exigirá saber se ela tem sentimentos pelo primogênito. Em vez de questionar o próprio irmão, o playboy ainda perguntará à professora sobre os sentimentos de Caio por ela. A moça tentará fugir da pergunta, mas não terá muita escolha. O ciumento continuará pressionando e perseguindo. Ele terá tido uma briga feia com o irmão e não suportará que a amante tenha uma boa relação com ele. Os dois entrarão em crise justamente pela sucessão do pai. Daniel aceitará ter plenos poderes sobre tudo de bom grado, sem sequer questionar Antônio sobre o destino dos irmãos. Quando Caio descobrir isso, ficará furioso. Acusará o mais novo de ser injusto e interesseiro. Depois, correrá para os braços de Aline e desabafará sobre as atitudes do amado dela. A protagonista se decepcionará bastante. Ela peitará o namorado pelo conflito com o personagem de Cauã Reimonde, mas acabará o perdoando logo depois. Os irmãos continuarão em pé de guerra, mas Aline não se furtará de conversar com Caio para agradar o Mauricinho. A relação entre o trio só ficará mais tensa no decorrer dos capítulos. O filho de Irene também começará a mostrar uma face mais vilanesca e ciumenta. Ele sequer se importará muito com a frieza da professora. Ele estará tão empolgado pelo fato de ser sucessor do pai, que não terá ouvidos para mais nada. O rapaz já demonstrará sua maldade assim que receber a notícia da boca do Todo-Poderoso. Quando Caio descobrir a novidade, ele terá um xilique. O primogênito acusará o irmão de ser um interesseiro e romperá com ele, acusando-o de sempre ter almejado o poder enquanto se fazia de bonzinho. Em seguida, o personagem de Cauã Raymond irá atrás de Aline e revelará tudo para ela. A moça ficará revoltada com o senso de justiça falho do advogado. Ela o questionará sobre a atitude. E ele não se dará ao trabalho de defender. Furiosa, a protagonista dirá que teve vergonha da forma com a qual ele tratou o irmão. A própria Jussara chegará a comentar de que duvida que Daniel sacrificará o dinheiro pela amada, acha que aquele loirinho, filho do doutor Antônio, vai casar com você? Filha, eu duvido que ele enfrente o pai por você. Pensa bem qual o homem que realmente te merece soltar a ela, argumentando de que Jônatas é o pretendente ideal para a mocinha. Mas Caio não vai parar por aí. Indignado com o irmão, ele vai surpreender bastante os telespectadores ao formar uma aliança inesperada com Luíde nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Se sentindo traído por Daniel, que acabará ficando com a sucessão de Antônio. O rapaz não pensará duas vezes antes de fazer uma proposta ao falso italiano a fim de roubar o patrimônio da família Custe o que custar. Na ocasião, o Quagialini tentará convencer o noivo de Petra a aceitar a proposta sob a alegação de ambos ficarem sem nada. Diante disso, o charlatão logo topará, uma vez que notará que seus planos de golpe correm o risco de serem descobertos, e por essa razão, correrá para agir. Depois, o farsante começará a manipular Petra ao jogá-la contra o próprio irmão. Nisso, a jovem se deixará levar e, então, dará início à derrocada de Daniel, embora o playboy não se deixe levar tão facilmente, já que terá se apegado bastante à herança que ganhou recentemente. Prova disso é que o filho de Irene ficará com o ego inflado ao saber que sucederá o pai nos negócios dele daqui para frente. Sendo assim, ele será capaz de escantear a mãe de João e agendar a data do casamento com graça somente para herdar a fortuna a pedido do Todo-Poderoso. Eita! Será que a fase de bonzinho do Daniel chegou ao fim? O que o dinheiro não faz, né? Se não quiser perder nenhum detalhe, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até mais!